Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão de histórias promovida pela Biblioteca Municipal Eugénia de Andrade. Hoje trago uma história para meninos muito, mas mesmo muito corajosos. Eu espero que sejam todos muito corajosos aí em casa. A história que eu trago para vocês está dentro deste livro. Hum, capas vermelhas. Chama-se Não Me Comas a Mim. Bem, olhem só para esta boca, para estes dentes afiados e esta língua. E estas garras, já viram bem? E este menino agarrado a um ursinho. Hum, tem coragem aí em casa para ouvir esta história? Esta história foi escrita por Margarita Del Mazzo. Vamos ouvir? Vamos lá então. Não Me Comas a Mim Era uma vez um menino. Um menino que se chamava Mateus. Mateus era um menino muito brincalhão. Adorava brincar pela noite adentro. À noite, nunca. Mas é que nunca tinha sono. Arranjava sempre alguma coisa para fazer. Mas um dia, quer dizer, uma noite, Mateus sentiu-se muito cansado. Com muito sono. Uma noite diferente de todas as outras. Ele tinha tanto sono, tanto sono, que ele próprio tomou a iniciativa de se ir deitar. Então, foi ter com a sua mamã, a sua tia Camila, o seu irmão Paulinho e o seu cão Gastão. E despediu-se de todos com um beijinho de boa noite. E depois foi-se deitar. Mas ele estava com tanto sono, tanto sono, que a caminho do quarto nem conseguia levantar os pés. Foi arrastando os pés até chegar à cama. E quando chegou à cama, estava tão cansado que nem o pijama tirou. Atirou-se para cima da cama e ali ficou. E adormeceu, agarrado ao seu ursinho. Aquela noite era uma noite muito escura. Nem lua se via no céu. E as horas foram passando e, de repente, o relógio deu a uma da manhã. Tom! E Mateus acordou sobressaltado e muito assustado, pois ele tinha ouvido um barulho atrás da porta, onde estavam os seus casacos arrumados. E Mateus sentou-se na cama e olhou para lá. Abriu bem os seus olhos e, sem pestanejar, Mateus viu uma sombra. E aquela sombra parecia que, de repente, se tinha transformado num enorme monstro. E aquele monstro repilante aproximava-se cada vez mais de Mateus. E, com uma voz muito assustadora, o monstro disse-lhe, eu sou o monstro vermelho e ruim. Devoro tudo até ao fim. Tenho muita fome e vou comer-te. Ah, não! Não me comas a mim, disse-lhe o Mateus. Come-te-se o meu ursinho, que é mais tenrinho. E o monstro vermelho e ruim nem pensou duas vezes. Olhou para o ursinho e abriu a sua enorme boca. E engoliu-o inteiro de uma só vez. Depois, arrotou. E de barriga bem cheia, o monstro foi-se embora sem sequer dizer adeus. Mateus ficou um bocado assustado. Então foi ter com o seu cão, o Gastão. E disse-lhe, Gastão, queres dormir comigo, Gastão? Amanhã dou-te o presunto do meu pão. Ah, Gastão era um cão muito goloso. Assim que ouviu falar no presunto, começou a abanar a sua cauda e exás. Saltou para a cama de Mateus. E assim que se deitou na sua caminha, Gastão adormeceu. Mas Mateus... Mateus não conseguia pregar o olho. Mateus estava sempre a olhar para o sítio dos casacos. Pois ele sabia que ali se escondia aquele monstro. O tempo foi passando e, de repente, o relógio... Ah, dom, dom, duas da manhã. E assim que o relógio deu as duas da manhã, ouviu-se aquela voz que vinha de trás da porta dos casacos. Eu sou o monstro vermelho e ruim. Devoro tudo até ao fim. Tenho muita fome e vou comer-te. Ah, não, não me comas a mim, disse o Mateus. Come antes o meu cão, que é grandalhão, disse ele sem pensar. E o monstro vermelho e ruim nem pensou duas vezes. Abriu a sua enorme boca e... Engoliu inteiro e depois arrotou. E de barriga bem cheia, lá foi ele por onde veio, sem sequer dizer adeus. Mateus estava assustado. A morrer de medo foi ter com o seu irmão mais pequenino e disse-lhe... Paulinho, Paulinho, tu não queres dormir comigo, mano? Amanhã brinco contigo o dia todo. Ora, Paulinho adorava fazer tudo o que o seu irmão mais velho fazia. Nem pensou duas vezes. De um salto saiu da sua caminha e foi para a cama de Mateus. E assim que se deitou, adormeceu. Mas Mateus... Mateus não pregava o olho. Mateus continuava atento aos casacos, pois ele sabia que era ali que se escondia o monstro. O tempo foi passando e de repente o relógio deu às três da manhã. E assim que o relógio deu às três da manhã, voltou a ouvir-se aquela voz que dizia... Eu sou o monstro vermelho e ruim. Devoro tudo até ao fim. Tenho muita fome e volto a comer. Não, não me comas a mim, disse o Mateus. Come-me antes o meu irmão mais novo. É mais saboroso. O monstro vermelho e ruim nem pensou duas vezes. Abriu a sua enorme boca e... Engoliu-o inteiro de uma vez só. Depois... Arrotou. E de barriga bem cheia, lá foi ele por onde veio, sem sequer dizer adeus. Mateus estava muito assustado. A tremer de medo, foi ver da sua tia Camila. Chegou à porta do quarto da tia Camila. Abriu a porta. Espreitou lá para dentro e viu que a tia Camila dormia profundamente. Ressonava, ressonava. E Mateus foi ter com ela e disse-lhe... Tia Camila, queres vir dormir comigo, tia? Amanhã prometo que te deixo ler tranquila. Ah, mas a tia Camila não percebeu patavina do que Mateus lhe disse, pois toda ela dormia. Camila levantou-se a dormir, caminhou a dormir e foi ter com Mateus. Mateus chegou ao seu quarto, deitou a tia Camila na sua caminha e deixou-a ficar. A tia Camila dormia profundamente, mas Mateus, Mateus não dormia. Mateus não tirava os olhos dos casacos, pois ele sabia que era ali que se escondia o monstro. Então, de repente, o relógio deu às quatro da manhã. E assim que deu às quatro da manhã, voltou a ouvir-se aquela voz que dizia... — Eu sou o monstro vermelho e ruim, devoro tudo até ao fim, tenho muita fome e vou-te comer. — Não, não, não me comas a mim, disse o Mateus. Come-te-se a minha tia, que é mais docinha. Ela come-o-lhe o disso o dia todo. Ah, e o monstro vermelho e ruim nem pensou duas vezes. Abriu a sua enorme boca e comeu a tia inteira de uma vez só. Depois arrotou. E de barriga bem cheia. E lá foi ele por onde veio, sem sequer dizer adeus. Mateus, Mateus estava cheio de medo, mas estava tão assustado e com tanto sono que estava a começar a ficar farto daquela situação toda. E com a sua voz trémula, Mateus gritou pela sua mãe. — Mamã! E a mamã veio a correr. — Que foi, Mateus? — Tenho medo, mamã. Atrás da porta está um monstro vermelho que me quer comer. — Mas, Mateus, tem calma, meu filho. Eu fico aqui contigo, mas os monstros não existem. Então, a mãe de Mateus deitou-se ao seu lado e adormeceu rapidamente. Mas Mateus... Mateus não conseguia pregar o olho. Ele sabia que ao pé dos casacos estava aquele monstro terrível. E, de repente, o tempo foi passando e o relógio deu às cinco da manhã. E assim que o relógio deu às cinco da manhã, voltou a ouvir-se aquela voz assustadora. — Eu sou o monstro vermelho e ruim. Devoro tudo até ao fim. Tenho muita fome e vou-te comer. Mas desta vez, Mateus encheu-se de coragem e gritou. — Outra vez? Não, não e não. A mim não me comes tu. Nem a mim, nem à minha mamã. Eu não tenho medo de ti e tu não és assim tão ruim. És um grande porcalhão. Devolve-me já a minha família toda e não te esqueças do meu ursinho. O monstro não estava à espera daquela reação de Mateus. Ficou tão assustado que até ficou amarelo. Abriu a sua enorme boca e devolveu um a um todos os que tinha comido. E chorando como uma madalena arrependida, o monstro desapareceu. Todos os que saíram da barriga do monstro felicitaram o Mateus por ter sido tão corajoso. E a partir desse dia, Mateus nunca mais viu aparecer nenhum monstro dos casacos que pendurava atrás da porta. Até porque a partir daquele dia, Mateus começou a arrumar os seus casacos todos dentro do armário. E fechava bem a sua porta. E vitória, vitória, acabou-se a história. Não lhe comas a mim. Espero que tenham gostado desta história. A história de um menino chamado Mateus, que era muito corajoso e conseguiu enfrentar aquele monstro vermelho e ruim que desapareceu. E nunca mais ninguém o viu. Despeço-me de vocês com esta história. Desejo-vos o resto de uma boa semana e um excelente fim de semana. Um beijinho e até à próxima.